Do 48 ao 60 na linha feminina e do... Do 50 ao 70 na linha masculina. Não falta roupa bonita aqui na Kauê. E o bom é que é tudo em 4 vezes sem juros. E no domingo e feriado, feriado dia 1º também. Vai abrir em 6 vezes. Dá até pra comprar o presente da mamãe já, né Eliana? Dá até que comprar o presente da mamãe porque já encontra muita coisa aqui, ascendências de moda e com certeza uma peça que tem a ver com o seu estilo. Olha a calça de lycra com detalhe, olha essa outra daqui como tá usando agora. Tem igualzinha que a Eliana tá vestida, olha com barrado muito transado, não é? E você também tem a calça jeans, a calça de sacha com lycra básica também, esse é esse pra outro estilo. Ótimo. E as blusas pra coordenar, blusas lindas, a partir de 15 reais. Essa custa quanto, Eliana? Essa custa 15 reais e tem outras peças de 15 reais também aqui na Kauê. E é um bom presente, um presente bonito. E no tamanho grande, do 52 até o 60 feminino, conjunto salinha em tincel, o terninho muito clássico pra mamãe. Olha que conjunto bonito. Pense bem, sua mãe merece um presente especial e na Kauê tem. E tá fácil, porque você pode comprar bastante e dividir em muitas vezes, então você paga devagarinho, não é? É, e aproveita pra você comprar o seu presente. Na linha masculina também, a variedade de produtos já é grande. Você tem calça de microfibra, sarja, jeans, moletom, pincel. Desde a linha assim, cheia de bolsa, elaborada, até uma peça mais básica que você encontra aqui. Os moletons também estão bastante elaborados. E a camisa de flanela, que tá com preço muito bom, vestindo até o tamanho 10, tá custando 35 reais. Tá brincando? 35 reais. E olha, é uma super flanela, não é? Super flanela, você tem que aproveitar essa promoção. Quais são os endereços que abrem no domingo e no feriado? Santana, Rua Paz do Clemente Henrique, Monserro, número 80, telefone 6973-668, pertinho do metrô, Praça da Árvore, Avenida Jabaquara, 939, telefone 577-9520. Você encontra também na Zona Leste, Tatuaté, Paraíso, Santo Amaro e Lapa. Você não pode perder o presente do Dia das Mães aqui na Cauê. Cauê, vem! Vem! Obrigado.